E aí, Teteu, tá onde? Tô te esperando aqui pra começar a rave, mano Traz o pirulito logo que as meninas tá maníaca aqui Ó, só pra te avisar que a Califa tá aqui Daquele jeitão, se prepara Ai, Califa, não se aposenta, tá bom? Continua focando, ai droga E aí, Lubitz, foca ou não foca? Foi horrível, foi bem pior que o crack Ai, meu Deus, essas novinha tão me deixando louco Eu vou dormir Vou nada A rave tá no pinto, cê bala nova e fica louca A rave tá pouca, não você quer melzinho na boca Eu jogo pirulita novinha, pega com a 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 boca Só não confundo pirulito Com meu pirulito Só não confundo pirulito Com meu pirulito Pirulito na sua boca, só chalta no meu pirulito Pirulito na sua boca, as bocas, bo-bo-bo-bo-bo-cas-bocas Pirulito na sua boca, só chaltando meu piru Pirulito na sua boca, só chaltando meu piru E aí, Lubitz? Fala pra ela que tem pirulito pra todo mundo, tá? A rave da Lubitz é bala, love, fica louca A rave tá pouca, não você quer melzinho na boca Eu jogo pirulito, a novinha pega a boca Só não confundo pirulito com meu piru Pirulito na sua boca, só chaltando meu piru Pirulito na sua boca, só chaltando meu piru Pirulito na sua boca, as bocas, bo-bo-bo-bo-bo-cas-boca Pirulito na sua boca, só chaltando meu piru Pirulito na sua boca, só chaltando meu piru E aí, Lubitz? Fala pra ela que tem pirulito pra todo mundo, tá? Pirulito na sua boca, só chaltando meu piru Legenda por Sônia Ruberti